Salve, show, show, show Para, moçada, caramba, não pisar de ouvir Vai correr, vai correr, vai Vai, vai, vai Fica, amor, a dona do jacô Fica junto, que gote, ó, me amarrou Pois, meu cheiro, meu sapato, me atrai Fica junto, que gote, ó, me amarrou Vai, 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 vai Fica junto, que gote, ó, me amarrou Fica junto, que gote, ó, me amarrou E pega, abraça, cheia, me beijou Fica junto, que gote, ó, me amarrou Vai, 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 vai Show, 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 show Essa é a sucesso Bora, moçada, Reginald, quer cantar a voz aí, Reginald Bota Reginald agora aí, ó É de Fortaleza, senhora, meu filho Bota pra fora, bota pra fora Vai, 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 vai Fica, amor, a dona do jacô Fica junto, que gote, ó, me amarrou Pois, meu cheiro, meu sapato, me atrai Fica junto, que gote, ó, me amarrou Fica junto, que gote, ó, me amarrou Pois, meu cheiro, meu sapato, me amarrou Fica junto, que gote, ó, me amarrou E pega, chama, chama É um sucesso ao vivo Quem quer mais aí chama o pisote Fala que tô com o manjo da sua cara E não quero te viver de graça Fala que eu não valo um real E que tu não volta nem a pau Mas eu só tô ligando pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, sua perna fica bomba Vá, personagem, eu vou colar na sua cama Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só vai só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Chama, chama! Eu tô rouco, rouco, mas vou fazer aí, viu, chefe? Bora, galera, ouvir! Falou que tô com nojo da sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que o alemão não vale um real E que tu não volta nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, pena, pica, papa Mas tem saudade, eu vou parar o quê? Joga a mão pra cima, aí vai! Só basta você me ligar, vocês! Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Chega! Que eu vou... Meu Deus do Tati, mano! Me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Chama, chama, chama! Segura! Chama, não pisa! Que eu vou correndo te encontrar Vai! Que sabe essa, mas eu... Segura, segura! Bora, galera, ouvir! E som, e som, e som, e som Vai, galera, comigo assim, ó E toda vez que eu sinto o seu E como Morro de vontade Fazer amor Dá um bem, de paz 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 E a faixa Que eu me desenvolvi Tu nasci bem E tu és uma arte Que Deus desenhou Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Chama, chama! Olha, ele já encontrou a deusa dele Vai! Arrocha aí, ó, ao vivo, hein, gente? Obrigado, Deus, abençoe a cada de vocês Bora, bolsa! Vai, galera! Vai! No navio, se lhe, se lhe, se lhe, se lhe, fome Anjo, ui Vai! Morro de vontade de fazer amor Sim Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra ser mulher solteira E nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E não nasceu E nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Você não mandou não, rapaz? Beijinho na boca Fechando o cabelo, retira minha roupa Me faz bem do sozinho Fica aquele jeitão Fala que não me ama mais uma ganhada Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí com os filhos no prato que tu comeu Fica aí com os filhos no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje Vem boom Veinho na boca Fechando o cabelo, retira minha roupa Me faz bem do sozinho Fica aquele jeitão Fala que não me ama mais uma ganhada Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí com os filhos no prato que tu comeu Fica aí com os filhos no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade Que tem hoje Pode falar Pode falar, Pequim Falar o verdade É o... Na boca Puxa o meu cabelo E tira minha roupa E faz bem gostos e põe Naquele jeito Fala que não me ama Mas não laga não Beijinho E na chama, chama E deixa meu cabelo Tira minha roupa E faz bem gostos e põe Naquele jeito Fala que não me ama Mas não laga não Chama, chama, chama Vamos lá É Eloísio Amato Obrigada André Obrigada e cantou Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vamos lá Quem gostou bate palma aí, gente A salva de palma com essa menina maravilhosa Que canta muito Ela aceitou convite Gente, foi caído Atrás de mim Fiquei meio impressionante Fui do banheiro Na bela subiu Quem, morena? Ou depois do alcura Miserão subiu Por Ricardo Vai, cara Barrocheira Oh, negueiro Pode crer Você merece Vai, morena Vai, vai Vai Barrocheira Oh, negueiro Vai, morena Você merece Vai, morena Obrigado, meu amor Deus abençoe Quem, morena é mais candidato, moço O coração que é vagabundo Vagabundo Quem é mais candidato, moço O coração que é vagabundo Vai, vai Vagabundo Vai, galera É alemão da pisadinha Vai, vai Você tocou com muita gente Por quê? Atrás de mim Vim Vai, galera Vai no banheiro A delas sumiu Vai, galera Vai, vai Vai, senhora Vai, senhora Vai 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 Barrocheira Barrocheira Torinheiro Pode crer Você merece um bem-me Barrocheira Torinheiro Pode Vai, senhora Vai, senhora Vai Vai, galera Vem, mulher Vem, morena Busca a mulher Vem, morena Vem, morena Vai lá, buscara Vai lá, vai Vai Vagabundo 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 Que mulher Mais candidato, moço O coração que é vagabundo Vagabundo Vai, vim Ó, balançadeira É de Fortaleza, Ceará Bora, moço Obrigado, meu querido Deus, abençoe Sem suas coisas aí, ó Ajuda eu Pra minha sogra morrer Dá um cachinho pra nós aí, rapaz Negócio tá feio Uma amendo água Matada aí, ó Quem que puder colaborar Com a minha cachinha aí, ó Que Deus abençoe Cada um de vocês A galera que me ajuda Ajuda aí Na caixinha aí, gente Obrigado Quem gostou Bate palma aí, galera Muito obrigado Pela presença de vocês Ó, gente Só a presença de vocês Pra mim já é tudo Obrigado, viu Ó, meu amigo Muito obrigado Pela caixinha Que Deus abençoe Gente, quem puder ajudar Ajuda Quem não puder Também fica aí, tá Que a presença pra mim Já é tudo Obrigado Pode levar em 40 graus Todo dia Vai Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Erra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Eu chamo logo da pressão Se tem um erro Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Erra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Eu chamo logo da pressão Chama na pressão Vai Eu tô na Vai Chama Segura, segura Segura aqui Segura aqui Segura Vai matar Segura 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 Desce o Felipe Vai matar no calor Vai morrer Vai Chama Fora meu senhor Cadê mão da pisar Meu filho Gente, puder Colocar lá Com a minha caixinha Lí Chama 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 Vai Eita, galera Eu tô te envolvido Vem, 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 carotar Aqui é o interior Erra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Chama na pressão Tem porra de renar O sono parede Galera Aqui é o quê? Gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Eu chamo logo da pressão Se não aguentar Bebe leite Se não beber leite Bebe cachaça No interior É boda Vai Vai No interior É boda Bora tomar uma Bora beber Bora Galera No interior É boda Respeita Ajuda aí na minha sogra Meu rio Dá a caixinha pra mim Eu tô tomando com a água Aqui ó Quem te puder colaborar Com a minha caixinha Que Deus abençoe Vai Hoje é você Vai rapaz Bora moçada Meu rio Vamos aqui ó Vamos mais um aí Vem gente que puder ajudar nós Daqui a pouco O André é o vivo Aí né André É mais sucesso ao vivo O carro é cabelo Hoje hein Cabelo pra ir pra praia É mesmo Vamos ver mais sucesso Aí daqui a pouco Vamos ver mais sucesso